As marcas do seu verão trazem uma incrível novidade. É a promoção Beleza de Sol a Sol. Comprando quatro produtos diferentes das marcas Pantene, Always, Velaton, Colestom e Oral-B. Além de ficar mais bonita, você ganha um lindo kit de maquiagem. Só da marca Pantene eu tenho vários produtos diferentes. E o meu preferido é um creme de tratamento intensivo, que repara três meses de danos em três minutos. É um salão de beleza em casa. É a promoção Beleza de Sol a Sol pra você, ó, arrasar nesse verão. Beleza de Sol.